Olá pessoal, este é mais um vídeo feito com muito carinho para vocês. Então pessoal, como diz o título, eu venho com mais uma dica de como a gente tirar foto das nossas crianças sem gastar. Porque hoje em dia, nem todo mundo pode fazer o ensaio fotográfico de Natal. Nem sempre está acessível, nem sempre a gente tem condições. Então, o que a gente faz? A gente aproveita as decorações de Natal da cidade. Que esse mês de dezembro, muitas cidades decoram as praças, as vilas. Aí a gente aproveita para tirar muita foto da criançada. A gente aproveita os cenários e tira um monte de foto legal. Então pessoal, ah, e também o que a gente faz, né? É um ótimo lugar para levar as crianças para passear. Porque é de apasão e Natal. Mas ainda fica mais um pouquinho, né? Eles acabam demorando um pouquinho mais para tirar as decorações. Geralmente tiram depois do ano novo, né? Um pouquinho mais para frente. Então aí a gente aproveita para levar a criançada para brincar, para correr. Se divertir com a galerinha, né? Com as outras crianças. E é divertido. A gente também se diverte, a gente também brinca. E acaba sendo diferente, né? Porque sempre shopping, parque... Isso está sempre ali, né? É uma coisa que está sempre ali. A gente pode usufruir, né? Quando tem o dinheirinho sobrando, a gente leva. Mas esse cenário de Natal, não. Então vamos aproveitar bastante, né? Se você tem um lugarzinho aí, um cenário desses como o da gente aqui na sua cidade. Aproveita também, pessoal. Tira muita foto. Então vamos mais para mais um vídeo, né? Beijinho. E fiquem aí vendo a Estherzinha brincando em um cenário aqui da nossa cidade. Beijinho. Tchau. Que legal brincar em cima do palco, né? Oi, pessoal. A Estherzinha na pracinha da nossa cidade. E a pracinha, pessoal, está toda enfeitada ainda, né? Com o tema do Natal. A gente está aproveitando, pessoal, enquanto a gente não tiram, né? A decoração. Para a gente brincar, para a gente poder brincar enquanto eles não tiram. Aqui é um palco de vinho. E a Esther está se divertindo em cima dele, né, filho? E as crianças também. E a Esther correndo em cima do palco com as amiguinhas. E a Esther, vem aqui, filho. Vem cá. Oi, sua galerinha. Oi, galerinha. Oi, galerinha. Oi, galerinha. Oi, galerinha. Oi, galerinha. Você está fazendo o quê? Limpando. Limpando. Dança aí. Dança. O show de luzes. Uhul. É a balada da Teteca. Pessoal, olha só como a Esther fica pequenininha perto da árvore. E olha a Esther. E olha a árvore. Esther fica pequenininha. Esther, a mamãe mostrou a árvore para o pessoal. Não. Gostei. Você vai mostrar também? Não. Você vai correr? Não. Você subiu a ponte do rio que cai, filha? Não. Vou pegar o subining. Não. No, não é bom, subi na árvore. O que é o que você está aqui? Porque é uma maravilhosa. Sim. O que és datinha? Ent compte do rio que épolisita remédio. Boa noite!